Salve, salve, minha galera animal! Biólogo Tomás Giroto na área, junto com o Lóris Bebezinho, para começar um zoológico do zero. Isso mesmo, aqui no Planet Zoo, muito mais que um jogo, um simulador de zoológico. Então nós vamos de modo franquia, vamos começar o vídeo aí, né? O modo franquia é aquele modo que a gente joga online, pode interagir, trocar animais com outros zoológicos, né? Reproduzir animais, devolver pra natureza, é muito legal. Tem os créditos de conservação também, nós vamos começar do zero. E eu, como eu acho muito estranho, né? Esse pontilhado aí, né? No Zotai, com quem se lembra, tinha já delimitado o perímetro do seu zoológico, né? Bom, eu como quero delimitar ali minha propriedade privada, não quero que o Guilherme Boulos entre, eu coloquei ali uma cerca-viva verde, né? E tô começando aí a desenhar os caminhos desse zoológico. Eu já decidi que eu vou começar ele com animais os mais simples que tem no jogo, que são os invertebrados, a gente já vai ver quais. Mas é importante você se atentar em deixar caminhos bem largos, porque depois que seu zoológico estiver bombando, quando você tiver os animais legais mesmo, aí você vai ter um problema que eu tive antes de fazer esse vídeo, né? Nos outros zoológicos que eu ainda tava aprendendo. Que vai ser o quê? Vai causar ali um trânsito tão grande entre visitantes, seus funcionários também não vão conseguir circular pelo parque, vai te dar uma bela dor de cabeça, principalmente se você já tiver construído tudo em volta, né? Então é muito bom esse jogo aí, eu digo, né? Ele é muito mais que um jogo, porque você precisa pensar até nisso, você precisa planejar como é que vai ser o crescimento do seu parque, né? Isso aí tem muito mais a ver, por exemplo, com arquitetura, engenharia, é muito bacana, ele é muito interespecífico, é... interespecífico, né? Interespecífico é quando a gente fala de animais. Ele é muito abrangente, assim, né? Tem... interdisciplinar, era essa palavra que me fugiu. E aí, agora vocês viram que ali em cima eu construí a área dos meus funcionários, que é fundamental. Esse jogo, você não consegue fazer igual no Zutai com 2, que se você abria o zoológico, você já podia ir colocando animal, já ia fazendo a festa, já abria... Não. O Planet Zoo, ele tende a transformar a experiência o mais próximo da real possível, né? Embora ainda tenha muitas coisas diferentes do que zoológicos reais, a gente vai ver aí ao longo do nosso vídeo, dos nossos vídeos, né? Vai ser uma série, esse é o primeiro. Então, a gente tem que criar a área de funcionários, o centro de troca de animais pra conseguir os animais do mercado e trocar os seus também, né? Pra poder adotar os animais, tem que ter o centro de tratador. E aí, agora nós vamos começar com os animais de terrário. E eu vou iniciar pelos invertebrados, mas pelos insetos, precisamente. E tem um molusco também aí que nós temos a possibilidade de ter nesse game. E tem um outro que também não é um inseto, né? Ele é um diplópode, um dos maiores diplópodes, se não o maior do mundo, que é a famosa Scolopendra, a centopeia gigante amazônica, que é um dos primeiros animais aí que eu escolhi, porque é muito louco, né? É muito louco. Nos Zutai com 2 não tinha invertebrados, né? É uma realidade muito diferente, muito bacana. Olha aí, tem o caramujo africano tigre também, né? O Acatina, Acatina. Primo daquele invasor, se eu não me engano, que tem aqui no Brasil, que também é um caramujo africano. E a gente adquiriu ali, então, esses dois animais. E o terceiro vai ser... Ó, tem a barata rinoceronte ainda de inseto, né? Tem ali um besouro titã, se eu não me engano. Esses vão ser nossos três animais iniciais. A escolopêntra, a centopeia gigante amazônica. O besouro titã. E os caramujos, os caracóis gigantes tigre africanos. Esses são nossos três primeiros animais. Então, eu sei que não tá empolgando muito no começo, mas eu resolvi começar bem na base mesmo, com os bichos mais simples do zoo, porque a ideia é ter quase todos, né? É testar todos os animais, assim, observar os comportamentos que são muito legais, observar os habitats, enfim, né? A simulação que foi muito bem feita. Eu quero aproveitar lá ao máximo. Então, eu comecei com todos os animais possíveis, né? A gente começou com os mais simples. E lembrando que aqui no Bicho Paulistano, é um biólogo analisando, tá bom? Não é só um gamer. Então, você não vai ver o cara confundindo onça com tigre e com leão, né? Aqui a gente vai aprender muito mais do que em vídeos simplesmente de gamers. Então, já se inscreve aí no canal, deixa a sua curtida, apoia o meu trabalho. E tem vídeos com os animais de verdade também, né? Enquanto eu vou decorando ali meu zoológico com as pedras, olha só, pra gente decorar tem que ter muito saco, né? Muita calma, muita tranquilidade, esquecer um pouco os animais. Senão, você acaba não decorando. Então, eu vou meio que construindo, mas não muito. E aí, as partes que faltam decorar, eu vou resolvendo ao longo do tempo. Que nem aí, tinha um buraquinho, eu falei, meu, isso daí tá feio, né? Vamos criar aqui um cenáriozinho, colocar umas bromélias em cima das rochas, aproveitar os recursos de criação, né? De construção desse game, que são sensacionais. Totalmente personalizável. Coloquei uma caixinha de som ali também pra ensinar as pessoas sobre o animal do recinto, que isso dá um up na educação. Mas eu percebi que no game, os animais de terrário, eles não ajudam muito. Você pode colocar a caixinha de som, você pode colocar a plaquinha pro cara ver ali o que tem dentro do terrário, mas aparentemente a educação não aumenta muito. Então, eu fiquei meio implicado, né? No começo, porque eu não conseguia melhorar meus redes de educação e eu percebi que só desbloqueando as pesquisas com os veterinários que a gente desbloqueia mais informações sobre os animais e, consequentemente, melhora a educação. Esse game, ele considera até isso, né? Até o quanto você tá cativando os visitantes, o quanto a informação você tá levando pros visitantes. Afinal, é um aliado da conservação, bem como os zoológicos reais, né? Que tem essa função de ensinar as pessoas. Não é apenas um lugar onde você vai pra levar seu filho e passar um final de semana, né? Você pode fazer isso, claro, é muito gostoso, mas você também acaba aprendendo, né? E aí, eu finalmente abri o meu zoológico, coloquei ali mais duas caixinhas de som com barulho temático. É muito legal também, que aí você vai jogando e vai ouvindo. Tem grilos, tem aves, tem um monte de coisa ali pra colocar. E, bom, olha aí o pessoal dando uma olhada. Eu vou colocar uma janela. Opa, aí não, senão a galera não vai ver, né? Vou colocar uma janela tão fundinho ali de um lado pra ficar mais bonito o nosso terrário. E eu vou continuar essa área aí. Eu dediquei só pros terrários, né? Mas no nosso... Não no próximo. O próximo tá curtinho. Mas no terceiro, a gente já tem um habitat. Já deixa aqui nos comentários qual é o animal, o primeiro animal que vai chegar no bicho paulistano zoo, o animal de habitat. Não é um animal de terrário, não pequenininho. Vai ser um animal bem grande, aliás, hein? Lembrando que são os meus preferidos. Então quem me conhece já há um tempo pode adivinhar entre os 80, 90 e poucos animais que tem no jogo, qual que eu vou colocar, qual que eu escolhi pra ser o primeiro do meu zoológico. Olha aí, pessoal, colocando bastante acesso também. Agora eu coloquei os besouros goliathos, né? O besouro golias. E eu escolhi essa espécie porque nesse game acontece uma coisa que não acontece na vida real. Que quando os animais de terrário se reproduzem, a gente troca eles e ganha dinheiro. Isso não acontece no zoológico de vida real, tá, gente? Mas é uma estratégia que eu uso aí no jogo. Por isso que eu resolvi começar com os invertebrados. Porque eu sabia já desse trunfo também. Reproduzi-los, dá pra tirar uma graninha aí e se mantendo e crescendo os projetos do zoológico pouco a pouco. Então nós esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Deixe a sua curtida, inscreva-se no meu trabalho, porque isso é muito importante e ajuda a gente a continuar produzindo esse trabalho para vocês. Eu sou... não sou o Lóris Bebezinho. Ele é o Lóris Bebezinho. Eu sou o Tomás Giroto, o bicho paulistano. E nós nos vemos no próximo vídeo, seja de animais de verdade ou do zoológico virtual Planet Zoo com o biólogo só aqui no canal do bicho paulistano. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau, minha galera animal! Tchau, tchau, tchau!